E aí Vamos esperar, cara Pessoal, vamos esperar o sol sair, galera Os balões estão toda renda aqui no centro, galera Os balões estão toda renda aqui no centro, galera Vamos esperar, galera Vendedor, vendedor Vai embora, vai atrás Vai pro resgate Vai pro resgate, parceiro É uma engerada danada aí Aí, pessoal, olha lá Vamos dar um balão Tem que voltar lá pra cima Então bota o resgate mais bonito Aí, galera, show de bola aí Tem muito balão lá dentro ainda Pessoal, olha aí Os balões estão renda todos, galera E aí Galera, tá vindo muita gente pra cá pra entrada Eu tô pro lado de fora Pessoal, pega tudo na lei seca Estive lá ajudando o pessoal Pessoal Vamos junto, vamos junto Galera, aí, aí Pessoal E aí, galera, show de bola E aí E aí Vem embora Vem embora, vai aí Ó, todos os balões estão arranhando todos, pessoal Por favor, pessoal Só tá o balão com consciência, galera Pelo amor de Deus, cara Olha lá Todos os balões já arranharam Quase todos, ó Vai Caralho Meus amigos eleitorados Eu tenho o costume de chamar Meus amigos Ó, galera É o aço É uma alegria estar perto de vocês E eu me lancei como candidato a deputado estadual Eu tive o prazer De ser o dos balões mais votados Com quase 5 mil votos E agora eu tô me lançando Como vereador Eu tenho vários projetos Maravilhosos Porque o meu projeto É pra tentar revolucionar o balão Salvar o balão E não fazer o balão com política O Alberto da 17 Tá aí com um amigo De um rapaz Que tira as fotos Que é uma lembrança que eu tenho Do amigo que eu tenho São vocês O homem baloeiro Eu tenho o prazer de falar assim Tiro fotos com o maior prazer E o pessoal sabe Como é o meu trabalho Já me conhecem Sabe que eu luto pelos baloeiros Eu faço ver pelos baloeiros Então, meus amigos Eu só peço o seguinte Que tem alguns colegas nossos De alguma associação aí E amigos Que não bota a cara Eu tô aqui no aeroporto Eu tô aqui no aeroporto Internacional do Rio Encontrei com um rapaz aqui agora Que me vendeu isso aqui galera Ó Isso aqui ó Isso aqui Eu vou passar na ponte ali E vou jogar fora Não vi Nada No site Falando do festival de balões O tempo Dois dias antes Estava ruim Era pra ter cancelado o vento Graças a Deus Metade dos balões subiram E outras metades Não deram certo Mas eu não culpo Os baloeiros Eu culpo A organização O pessoal vê as coisas bonitas Que é os balões maravilhosos Que subiram E eu tenho certeza Que aquele meu amigo baloeiro Que fez um balão sem fogo Não queria que seu balão Caísse pertinho do festival Sabe por que pessoal? Não teve organização Não teve organização No meu projeto vai ter organização Vai ter um alerta A hora de soltar os balões Um alerta Uma buzina, uma campainha É hora de largar os balões Eu negociei isso aqui Uma quantia de um rapaz Que ligou pra mim De oito resgates Eu fiquei apavorado quando vi no notebook O que tem aqui dentro Eu não tô mentindo não galera Pergunta pro pessoal que foi no resgate Pergunta Na delegacia de polícia Que dá pra ver aqui Não vou falar não dando tiro Não vou falar a verdade Dá tiro Quebra quebra Eu não vi baloeiro não Isso não são baloeiros Tem dez resgate aqui Dez a onze Oito Pessoal Não vamos botar o balão em jogo Não bote Isso é safadeza Os baloeiros não tem culpa coitados Ele quer fazer Dá o show dos seus balãozinhos É por causa disso galera Você vai ter o albeda set lá Pra organizar Colocar o símbolo do balão sem fogo no bojo Colocar o símbolo do balão Liberação pequenininha De perto da boca É que tá na internet nos meus vídeos Eu Falo E provo Pergunta aqueles Lá de São Gonçalo Que pegou um balão Que eu vi na filmagem pegando um balão aqui Pergunta pro pessoal que foi no resgate Pergunta o que que houve lá Eu tenho um videozinho Que eu tava panfletando Eu não fui lá pra dentro Fui panfletar Meus amigos Porque Eu luto há muito tempo O negócio do balão sem fogo Eu acho o seguinte galera Você tem o B17 Que vai lotar por vocês Nessas horas aqui ó Que dá o problema Porque o balão tá em risco Aqui o balão tá em jogo Graças a Deus Esse rapaz não vendeu Isso aqui que falou que ia vender Eu comprei aqui o chip ó E eu vou jogar fora Então pessoal Eu vou lançar um videozinho aí Que eu peço pelo amor de Deus Pra cancelar o festival Que os bolos tava caindo todos Isso aí pessoal Que pode dar problema na lei Do projeto de lei Do projeto de lei Meu amigo É por causa disso Que eu vou criar Eu eleito Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou alugar uma sede fixa Uma sede que vai ser ponto de reuniões nossa Todo dia Quem quiser fazer Vai ter debates, reuniões Vai ter festas, eventos E vou montar a Casa com a Arte Que é o Comitê Nacional Arte, Folclore e Cultural do nosso povo Associação da Pipa Com as federações e a Liga das Quadrilhas Juninas Eu quero o seguinte Eu tenho um projeto maravilhoso pro Balão E eu tenho certeza Que você vai ter uma representante lá dentro Que vai lutar por vocês Pelo Balão e pela Pipa Pela cidade da Pipa que eu vou criar E a cidade do Balão Porque Balão Abaixo de 8 metros Nossos colegas não sabem soltar ainda Porque não fizeram o teste Daí a prova E tem mais galera A bucha do Balão Solar É o sol no papel galera Se não tiver sol no papel não soltem Tudo foi pela emoção Balões maravilhosas Estão de parabéns pessoal que soltaram os balões Vocês É isso galera Estão mudando É isso aí Mas vamos soltar balões com segurança Que vocês não tem culpa Culpa foi o que o organizador politicamente Quis não meter a cara E nem botaram nada no site Ficaram com medo Deu tudo certinho Aí eles entraram e falaram certo Então pastrão A SAB não é política A SAB é uma sociedade amigo do balão Não podemos botar os baloeiros na furada Não bote parceiro Não bote Que eu sou um cara tranquilo e calmo Meu irmão Eu só peço o seguinte a vocês Torçem Pô ao pé 17 não entrar Vocês já sabem Que o senhor entrando meu irmão Vocês vão ver o que que eu vou fazer pelo balão pela pipa Se vocês não foram direitinho Se não for certinho na linha Como vocês não vão Se vocês não foram Há dois anos atrás Que cagaram e andaram Desculpa pessoal Lá pelos baloeiros Lá detidos na delegacia Que não vão que nem é sócio Vocês podem ir lá Como eu falei pra vocês Ó Deus queira que nenhum candidato de vocês Sócio de vocês Sejam detidos na delegacia E uma semana pois foram Vocês nem foram lá Infelizmente Foram 9 mil de prejuízo Pessoal Tá aqui na goela aqui ó Eu tô levando uma facada pelas costas Uma coisa eu falo Vocês que falam mal de mim Na internet Meu advogado já tô Vendo Pegando os e-mails E vão atrás disso aí E vão Olha Prepara Que eu tô correndo atrás Aquele que não mete a cara Não fala nada Pra mim não é baloeiro Da que é um lixo Eu não sei se dá pra vocês escutarem Porque tem dois aviões pra decolar aí Eu só tô aqui pessoal Pra falar com o final B17 Os meus projetos que eu tenho Pelo balão Pra ter um advogado do nosso lado Um perito criminal do nosso lado De graça Pra ter uma sede fixa Alugada depois própria Do meu dinheiro galera Não é dinheiro da campanha não Do meu dinheiro Entendeu galera E vocês vão ver a Casa Conas A SAB vai pra lá Porque a SAB Sociedade Amigo Balão Não tem nada a ver Com a diretoria que tá Porque eu sou um dos fundadores da SAB Eu era das APES galera Eu sou o seguinte cara Não bote os baloeiros na furada Os baloeiros são palhaços Vocês podiam dar algum problema muito sério Graças a Deus Que a imprensa Não apareceu E essa filmagem aqui Eu vou ter o prazer de jogar no lixo Eu vou jogar na frente de vocês Vou filmar Jogando dentro da água Isso aqui ó Eu vou jogar dentro da água Na ilha Pra acabar Isso aqui Pergunta os pessoal Que foram atrás de balão Pergunta o pessoal da polícia Pergunta o pessoal do São Gonçalo Que aparece aqui na filmagem Pergunta eles Como foi o resgate A irresponsabilidade De vocês liberar Deixar os colegas nossos Liberar os balões Coitados Eles ficaram ansiosos De voltar a soltar o balão Eu não culpo os baloeiros não Eu culpo sim Vocês da organização É por causa disso Tem que ter uma pessoa lá Eu estou aqui Tive o maior prazer de gastar um dinheiro Que não vou falar com a tia O papai foi embora Não quis ser identificado aqui na ilha Ele mora aqui Trabalha aqui perto Ele veio me trazer aqui de bicicleta De moto Ele prometeu a mim Que não vai divulgar isso Que eu não quero estragar o nosso balão Meus amigos Confio no Alberto Eu tenho um dos projetos meus É uma criação do Hospital Municipal Para Cão e Gato 24 horas gratuito Eu também tenho Água nas comunidades Que falta água direto Para as comunidades Ali em Vasconcelos Banheiros químicos Feiras livres Banheiros fedor do caramba Nas feiras livres aí Nas praças dos idosos Corrimão duplo A fortuna nas calçadas Ó Sinal sem temporizador Não poderão multar Eu vou dizer pela prefeitura Cumprir a lei Multar o sensor Sabe quem é o sensor aí? É o sensor Que vai falar Que tem certos segundos Certos segundos Que o sinal fica fechado Sinal sem temporizador Não poderão multar Então peço a vocês baloeiro Eu peço a vocês Da pipa Que confie no Alberto da 17 Você já me conhece Pelos meus vídeos O pessoal fala muito O Alberto da 17 Sabe você tirar foto Eu tiro foto com o maior prazer E vou tirar sempre Porque são meus amigos Porque eu vou criar O museu do balão Porque eu amo o homem baloeiro Não o homem sexo E a nossa arte está acabando galera Meus amigos A lei Tá boa Mas tem que ser modificada Tem que botar o símbolo do balão sem fogo No bojo galera E tem mais parceiro Vamos soltar o balão com segurança Entendeu? Vamos dar margem De esses caras aqui Filmar o nosso balão Vamos soltar Vamos soltar os balões Que esse colega que é um motociclista aqui Que bote 300 litros de gasolina Não chega nem aos pés do balão Então passam Eu vou lançar um videozinho Que... Logo a frente aí Eu pedi pelo amor de Deus Pra cancelar o festival Graças a Deus Santo Antônio São Pedro São João Nos protegeu E abriu o sol maravilhoso E os balões foram pro alto Foram embora Até agora no alto Rodando o mundo aí Confio no Alberto 17 25 017 E vocês Que fala mal do Alberto 17 Que não tem cara De botar o seu nome Aqueles que fala mal Fala mal do Alberto 17 Que não conhece o Alberto Eu tô até gago meu irmão Quando vi isso aqui ó Agora vocês Torcem Eu não vi candidato Faz tudo Fala mal na internet Pode falar o que vocês quiserem na internet Me derruba Agora se eu vier candidato Vocês vão ter que aguentar meu irmão Vocês vão aguentar bonitinho Vou respeitar todo mundo Mas vocês tem que amar o baloeiro Não botar o baloeiro Na risca Não fazer o balão junino Como política Que é ser errado Errado Alberto 17 25 017 Eu estou aqui em frente ao aeroporto Que eu comprei esse filme aqui Vamos dar adiante ao aeroporto aqui ó Olha só Internacional galera Ai 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 Manda o pessoal pra soltar o balão cara Pra não soltar o balão Manda eles parar lá Pô brincadeira Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai 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 embora Nossa eu estou soltando o balão com o sol cara Vai Vai Dá brava parceiro Vai lá Vai vai Show de bola Vai embora Isso ai Vai 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 Muito balão subindo ai ó Ae ae galera Baixada Vai lá Vamos quando ele vai Olha lá Estão perdendo o balão lá cara Pessoal estão soltando o balão Espera mais um pouquinho Ei Manda esperar um pouquinho Segura um pouco os balões cara Cara é muito cedo ainda cara Não tem sol ainda não cara Pelo amor de Deus Manda segurar o festival Manda segurar o festival lá cara Manda segurar o festival lá galera Galera muito balãozinho no céu galera Ae Show de bola galera Ae ae Muito show galera Festivalzinha de balão aqui ó Tchau 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 Tchau